Música Olá pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Hoje vamos conhecer o Colugo. Nunca ouviu falar desse animal? Ele é um pequeno mamífero, escalador de árvores, que é capaz de planar pelas florestas onde vive. Música Ele é chamado também de Lémure Voador, mas não podemos confundir, pois ele não é da família dos Lémures, nem mesmo do grupo dos primatas. Porém, estudos recentes comprovaram que os Colugos são os parentes vivos mais próximos dos primatas. Música Cerca de 90 milhões de anos atrás, no auge do reinado dos dinossauros, os mamíferos eram apenas pequenos animais tentando sobreviver pelo ambiente. Música Mas 25 milhões de anos depois, o tempo dos dinossauros chegou ao fim, levando a uma grande diversidade de mamíferos que passou a explorar diversos ambientes do planeta. Música Os Colugos praticamente não se modificaram desde seu surgimento há milhares de anos. Música Observando o animal, muitas pessoas acham que eles são parecidos com os morcegos. Mas analisando o crânio do Colugo, percebemos que eles são mais relacionados aos primatas mesmo. Música Existem apenas duas espécies de Colugos, cada uma delas com seu próprio gênero. Eles são da família Sinocefalide e da ordem Dermopta na classificação taxonômica. Música Colugo Malaio Música E o Colugo Filipino Música Os Colugos são extremamente tímidos, por isso difíceis de serem observados. Vivem nas florestas tropicais do sudeste da Ásia. Tem aproximadamente o tamanho do gambá, medindo entre 35 e 45 centímetros de comprimento. Entre 1 ou 2 quilos de peso. Música Vejam as fotos de um museu nos Estados Unidos, onde eu mostro o esqueleto dos Colugos. Percebam as longas patas e a cabeça pequena. Música E por que as patas são assim tão grandes? Porque os Colugos possuem membranas de pele que ligam os braços até as pernas e a ponta da cauda. E pra que servem essas membranas? Para planar. Música Eles saltam de uma árvore para outra, se esticando no ar e abrindo bastante as membranas. Música Elas funcionam como asas, levando o animal de uma árvore para outra. Música Lembrando que eles não conseguem bater essas membranas para voar. Eles planam de um lugar para outro, cobrindo uma distância de até 70 metros. Música Os morcegos batem as asas. Música Outros animais planadores são os petauros do açúcar. Música Os esquilos voadores. Música Como são animais noturnos, seus olhos são relativamente grandes e posicionados na frente da cabeça. Esses olhos são bastante adaptados para capturar qualquer quantidade de luz do ambiente. Música Comem folhas, flores, seiva dos troncos e frutos. Por isso são considerados animais herbívoros. Música Eles têm estômagos bem desenvolvidos e intestinos longos, capazes de extrair nutrientes de folhas e outros vegetais. Música Por isso não se sabe muito sobre esses animais. Mas uma equipe de pesquisadores descobriu que os colugos possuem muitos parasitas em seus intestinos. Tanto é que uma bióloga da equipe disse que as fezes desses animais encontradas no chão da floresta pareciam que se mexiam de tantos parasitas que elas tinham. Música As garras em forma de gancho ajudam o animal a se segurar nos troncos das árvores. Música Mas eles não conseguem andar ou correr pelos galhos. Para se locomoverem, dão pequenos saltos. Música A cor dos seus pelos são bastante parecidas com a coloração dos troncos, ajudando na camuflagem. Música Isso evita que os colugos sejam capturados por aves de rapina, principalmente pela águia filipina. Música Os colugos recém-nascidos são subdesenvolvidos e pesam apenas 35 gramas. Música Eles passam os primeiros seis meses de vida agarrados à barriga da mãe. A mãe colugo enrola o rabo e dobra parte de sua membrana, formando uma bolsa quentinha e segura, parecendo uma rede que serve para proteger e transportar seus filhotes. Música Os jovens não atingem a maturidade até os dois ou três anos de idade. Música Eles se agarram muito bem aos pelos da barriga da mãe. Tanto é que elas viajam pela floresta planando, com os bebês agarrados à sua barriga. Música Além de sua pele bastante curiosa, os colugos têm dentes em forma de pente. É verdade, os dentes incisivos, que são os da frente, são especiais para pentear seus pelos e para capturar parasitas na pele. Música 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 Música